Rapaz, mas tá um calor, né? Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, o que você precisa? Eu preciso que vocês me dêem licença, que eu quero ver o meu esposo. Seu marido? Eu não sabia que hoje era dia de jardineiro? O faxineiro só trabalha no período da manhã, moça. Pode se retirar. Vai dar licença? Eu não sei o porquê vocês estão falando assim. Eu acho que houve um equívoco. Eu quero falar com o meu esposo, o dono disso aqui tudo. Moça, você deve estar bem equivocada a você. Seu chefe. O dono? O dono aqui é o prefeito. Você acha que o prefeito vai ter uma tia? Toda vez que ela abra a boca, ela me faz sorrir. Moça, o circo não é aqui. Por favor, nos dê licença. É, eu não sou nenhum palhaço de circo não, moço. Com todo respeito, por gentileza, chama lá o meu esposo, porque o tempo tá passando. Ah, entendi, desculpa. Tinha que ter falado antes, eu vou ligar pra ele. Alô, jardineiro? Alô, faxineiro? Ah, estão de folga. Não tem ninguém aqui, muito menos o marido seu. Você é mulher do prefeito? Não faz eu perder meu tempo? E nem o meu companheiro de trabalho? Agora se retira? Moça, se dê o respeito. Para de passar essa vergonha toda. E nos poupe do inconveniente que é a sua presença. Por favor, se retire. A primeira dama jamais estaria com esses trajes e essa cara de pobre. Eu acho que ela não entendeu. Eu vou explicar melhor. Fora daqui! Olha, vocês estão sendo muito insolentes comigo. Em momento algum eu tratei vocês com falta de respeito. E o mínimo que eu peço é respeito. Olha só, olha só, olha só. Sabe o que eu tô percebendo? Você tá de cabeça quente. Vamos dar uma esfriada nessa cabeça? Não! Agora pega essas coisas e vaza daqui. Sou insolente. Como vocês são capazes de ficar fazendo isso comigo? Moça, a gente não quer usar a força. Então a gente tá dando a entender o que a gente quer. Tá o fora. Pega a sua vaçã e tchau. Escuta aqui, isso daqui é uma falta de respeito comigo. O que tá acontecendo aqui mesmo? Olha, eu vim aqui entrar pra falar com o meu esposo, que é chefe deles ou de vocês, eu não sei. E eles estão me embarrando e simplesmente me humilhando, tacou água em mim. Só por causa das minhas vestes? É isso mesmo? Vocês estão julgando pela aparência? É isso que eu tô percebendo? Deixa a moça passar. Isso não vai ficar assim. Sabe o exemplo agora? Eu tô tendo faculdade, sempre tinha um novato. Me ignorando ainda, continua. Nossa, eu tô falando, moça. Continue me ignorando e me desrespeitando, tá bom? Vai, tchau, tchau, tchau. Não vai não, eu tava tão divertido. E você também, ó. Você é novato no Centro Médico. Você tá aqui só por causa da gente, senão eu nem estaria aqui. Tchau. Nossa, sua turma, vai, cara. Você não quer perder seu emprego nos seus primeiros dias, né? Vai, gostoso. Valeu, valeu, valeu. Isso aí, isso aí. Ô, que dia, hein? Já vi que hoje o dia vai ser tenso. Moça, eu não ouvi muito bem, mas você realmente é a esposa do prefeito? Claro que eu sou, porque senão eu não estaria insistindo tanto, assim. Mas por que a pergunta? Não, não, é porque a gente nunca viu a esposa do prefeito, né? Só ouviu falar dela. E acho que deve ser até o caso disso, que os meus colegas te trataram daquela forma. Realmente. Eles não me conhecem porque eu sou muito ausente aqui. Mas isso não justifica a forma que eles me trataram, me jogaram água. Entrará com qualquer um, mesmo eu sendo a esposa ou não, não é assim que trata uma pessoa. Não, não, a senhora está certa. Porque lá não é forma de tratar ninguém. Eu peço até desculpa pra senhora por eles. Não precisa se desculpar pela falta de profissionalismo. Desculpa, atraso. O que está acontecendo aqui, Calô? Quem é vocês? Quem é? Você. O que você está fazendo com essa mulherzinha aqui na rua? Não, não, é que ela é a esposa do prefeito. Isso mesmo. Ai, até parece, né? Você é a esposa do prefeito. Sim. Olha a roupa disso. Ai, por favor, né? O que você está fazendo perder um tempo com esse tipo de gente? Não, é que ela realmente é a esposa do prefeito. Houve algum tipo de confusão que não deixaram ela entrar. E outra coisa, eu não preciso ficar aqui te explicando nada. Porque não importa as minhas vestes, sim, o que tem dentro de mim. E outra, quem é vocês pra tá... Pra tá, pra tá, pra tá o quê, querida? Se você realmente fosse a esposa do prefeito, você saberia quem eu sou e quem ela é também. Prazer, Sara Adriele. Ah, agora entendi. Pelo visto, né? Vocês duas trabalham assim, né? Com o meu esposo. Inclusive, o dinheiro que ele tá pagando pra vocês tá subindo pela cabeça, né? Pra tá tratando as pessoas dessa forma. Eu presto o serviço pra ele, tá, queridinha? E outra coisa. Vamos, 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 porque eu não vou ficar aqui perdendo tempo com esse tipo de gente. Que fala que é a esposa do prefeito. Vai tarde. Olha, moça, não liga muito pra elas, não. Eu tenho um plano. Ai, eu devo até... Sara, essa é a minha chance. O que foi dessa vez? O patrãozinho tá dando sopa. Sopa? Eu tô com fome, vai lá pegar pra gente. Não é esse tipo de sopa. Ele tá sozinho. Eu acho que é a minha chance, hein? Mas ele não era casado? E daí, ela não tá aqui. E você vai me ajudar. É, alegria. É hoje. É, mas é a sopa, vai lá buscar. É sério, eu tô com muita fome. Não tem que sopa, não. O que é que foi, mano? O que é isso? Tem alguém ali, porra, nos pneus, os carros, tudo ali fora. E você não fez nada? Não, nem de uniforme eu tô. Mas é corpo mole mesmo, vamos lá ver o que é. Resolve isso pra mim, Teixeira? Chefinho. Tá bom, depois eu te ligo, tá? Pois não. A gente tá aqui, vamos conversar. Eu tô te achando tão tristinha ultimamente. Se você quiser, eu posso alegrar o seu dia. É, é, senhorita Lini, como assim? O que é que você quer dizer com isso? Ai, eu não tô aqui só pra te ajudar no serviço. Eu sei fazer outras coisas. É só você me pedir. O que você me pedir eu faço. O que você acha? É, senhorita Lini, eu prefiro que você se atenha só ao que você foi contratada pra fazer. Mas como assim, chefinho? Eu sou apaixonada por você. Peraí, do nada assim? Olha, deixa eu te falar. Eu sou um homem casado, tá bom? E eu sou fiel à minha esposa. Tá? Então, por favor, mantenha uma certa distância profissional. E, como eu disse, se atenha só ao que você foi contratada pra fazer. Mas como assim? Você tá sempre sozinho. Ela nunca te acompanha em nada. Você precisa de alguém que te ajude nas coisas, né? Que seja bonita. E eu sou bonita, até que eu sou linda. Olha, senhorita Lini, eu não aceito esse tipo de coisa. Aliás, você pode pegar suas coisas, recolher tudo que você tem aqui e ir embora, viu? E vai por conta própria, senão eu chamo segurança pra te levar lá pra fora. Mas como assim? Não. Me dá uma chance, viu? Vou te provar que eu sou melhor do que você. Mas você é uma mal amada, né? Siri Gaita. Amor, o que você tá fazendo aqui? Amor, o que é isso? É minha esposa. Amor, eu tentei de tudo pra entrar aqui e seus seguranças me barrando por causa da minha aparência. Encontrei com essazinha aqui e ela me humilhou também só pelas vestes. Não! Não, coitada. Que caramba, já mais eu fazia isso com a pessoa... É, com ela? Jamais. Como assim, meu amor? Que história é essa? Eu tenho pergunta de mexer com homem casado, não sou oferecida. O que tá acontecendo aqui? O que essa mulher tá fazendo aqui? A senhora Edson chamou pra retirar ela, né? Vamos tirar, vamos tirar. Peraí, peraí, peraí. Tira a mão da minha mulher. Essa daqui é a minha esposa. Como assim, esposa? Esposa, mas... Como assim? Digo eu. Vocês barraram a minha esposa lá fora. Mas é que ela tava tudo no motrapilho. Não pode deixar qualquer um entrar, né? Como é que é? Essa daqui é a minha esposa. E ela gosta de se vestir de forma simples. Aliás, independente de quem fosse, de quem me procurar, vocês têm que falar comigo. Não é barrar ou tratar mal, não. Aliás, quer saber? Você e vocês dois estão no olho da rua, a partir de agora. Por favor, chefe, não faça isso. Nós prezamos pela sua segurança. De ir embora pra onde? Nem tem pra onde ir. Aliás, além de todos vocês três que acabaram de ser exonerados do cargo de vocês, pode mandar aquele outro lá que vocês indicaram também embora. Amor, calma. Ele foi o único de bom caráter e honesto que me tratou super bem. Sério, amor. E me ajudou, inclusive, a entrar aqui dentro. Não, se você tá falando, então eu acredito. Então o que vocês estão esperando? Vamos, vamos embora! Onde é que você arrumou isso, Sara? Eu sou o pai. E você, seu inconveniente? O que você tá fazendo aqui ainda? Saia já? Gente, que petulância. Por favor, eu quero se retirar. Amor, me perdoa por tudo isso. Me perdoa mesmo. Eu peço perdão. Eu não queria causar tudo isso. Sabe, amor? É porque eu queria só fazer uma surpresa pra você. Eu tava com muita saudade. Meu amor, também. Ó, quem é o rapaz? Me leva até o rapaz que te protegeu. Vamos lá. Me mostra quem que é o rapaz. É ele, amor. Ô, meu jovem. Tudo bem? Tudo bem, sim, Sadius. Eu quero te agradecer, te parabenizar pelo jeito que você tratou minha esposa. Muito obrigado mesmo. Ó, e não só isso. A partir de agora, você é o chefe dos seguranças. Da minha segurança pessoal. Não, não. Mas nem que a gente constrase adequado pra isso eu tô e queria até pedir desculpa pro senhor pelo que eu fiz com os outros seguranças. Mas, por necessário, precisa poder entrar. Como assim? Do que ele tá falando, amor? Não precisa se desculpar. Você agiu corretamente. E assim, procurou saber se realmente era verdade. E ele, amor, fez o que deu uma enganada, assim, no seguranças pra mim entrar. E me tratou super bem. Muito obrigada de coração mesmo. Não teria como deixar ele tratar daquela forma que eles estavam tratando, né? E você merece esse cargo que meu esposo vai te dar. Não se preocupe. A gente vai providenciar a sua vestimenta. A gente vai providenciar toda a documentação, tá bom? Continua assim, se ele é esse homem de bom caráter. Muito obrigado, você perfeita. Não vai se arrepender. Muito obrigado, viu? Imagina, imagina. A gente tem que levar vantagem tudo. Ah, claro, né? Não tem lógica. Ô, o que é isso, papalhão? Você não olha por onde anda, não, rapaz? Você é papaca! Mas acertou a minha noiva, moço. Ai, gente, é porque eu sou cego. Como é que é? Tá, vem cá, senhor. A senhora pode me ajudar, por gentileza? Tá, eu vou ajudar você. Vem cá. Vem cá, eu te ajudo. Vai! Ai, minha perna, minha perna. É, pode vir aqui comigo. Aham, o banco tá aqui. A minha bengala, por favor. Isso, aqui. Então, o que o senhor tá fazendo aqui sozinho? Eu sempre venho aqui pela manhã pra ficar pensando um pouco antes de começar a trabalhar. Mas, peraí, não tinha uma outra pessoa com a senhora? Então, tinha mais alguém com você também aqui ou o senhor tá sozinho? Eu tô sozinho, mas parece que o homem machucou o moço? Tá acontecendo alguma coisa aí, senhora? Não, não, ele foi se limpar porque sujou a calça. Mas ele machucou? Pode ficar tranquilo. Não, não, senhor. O que aconteceu? Eu vi tudo. Por que você tá aqui sozinho? Quieta, fica quieta. Fica quieta. Mas eu vi o moço esbarrando em vocês. Esse daqui não é o dinheiro dele. Ô, você não tá vendo a oportunidade aqui, não? Usa a cabeça. Usa a cabeça. A oportunidade. Você é vendedora de pão, não é? Olha aqui, ó. Posso te passar isso aqui, ó, que dá muito mais do que essa cesta de pão. Pega esse dinheiro e vai-te embora. Some daqui, some. Eu não quero. Não, não, não. Larga de ser boba. Larga de ser boba. Tá aqui, ó. Fica com dinheiro e vai embora. Tem um cochichado aí, não tem não, moça? Não, o senhor tá enganado. Pode ficar tranquilo. É só o pessoal da praça fazendo caminhada. Moça, é porque eu tô com uma pasta. E eu deixei a pasta cair no chão. E a pasta tem uma quantia dentro da pasta. Sim, entendi. A senhora pode juntar pra mim, por gentileza? Eu vou pegar pra você, tá? Tá. Pode ficar tranquilo. Fica aí sentadinha. Tá, mas não some, moça. Vai embora, vai embora. Vaza daqui. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Fica pra você, daquele cara. Quem que é essa pirralha? Eu vou lá e eu vou ajudar ele. O que é essa pirralha que tá fazendo aqui? Ela tá vendo, ela viu o que a gente tá fazendo. Ela pode entregar a gente. Eu tô dando esse dinheiro aqui pra ela vazar, mas ela não quer ir embora. Por que que você não tá na escola? Oi? É, oi mesmo. Por que que você tá fazendo uma rumora dessas? Eu vou ir lá ajudar aquele moço. Ah, moço! Não vai mesmo, tá? Vai embora daqui. Some, desaparece. Anda. Vaza, vaza, vaza. Vocês são doidos. Moça, o que que tá acontecendo? Eu vi uma pessoa gritando aí. Discussão, não? Não, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Minha pasta. Arrasou a pasta? Cadê minha pasta? Arrasou a pasta. Tá aqui, moço. O senhor não pode ficar sozinho aqui. Tá. É perigoso. Os valores, tá tudo aqui. A senhora pode me direcionar. Eu tô meio confuso. Sim, sim. Eu quero ir pra avenida. Pode, pode levantar. Eu te levo. A avenida é pra onde? Pra cá, né? Isso. Isso que vocês estão fazendo é errado. Errado é perder uma oportunidade dessa. Eu quero levar vantagem em tudo, viu? E ó, caguei. Caguei. Muito obrigado. A senhora é muito gentil, viu? Por nada. Por nada. Obrigado. Pode ser gerato, viu? Isso. Nojentos. Estou fazendo coisa errada. Isso não vai ficar assim. Moço. Pois não? É, eu tava ali e eu vi tudo que aconteceu na hora que você esbarrou com o casal, sabe? Eu tô reconhecendo a sua voz. Você não foi a moça que me chamou? Sim, é. Porque na hora que você caiu, caiu muito dinheiro. E eu vi eles pegando dinheiro tudo. Eu também vi. Mas, você pode enxergar? Sim, posso. E aquilo tudo que você viu não passou de um plano. Mas como assim? Eu não tô entendendo. Já estava atrás deles há muito tempo. Sr. Edson. Tudo bem, Moiane? Bom dia. Segura pra mim. Você quer ajuda? Claro. Isso. Mas, você queria dizer... Eu consegui pegar um pouco do dinheiro pra devolver pro senhor. Porque eu não achei certo o que eles faziam. Aí, eles deixaram um pouco pra trás. É difícil encontrar pessoas assim. Tô vendo que você trabalha vendendo pães, não é verdade? Até onde a gente vai vendendo pães? Desse jeito. Vou te fazer uma proposta bem interessante. Pelo jeito, Moiane, a gente vai ter duas vagas disponíveis numa empresa. Com certeza. E eu gostaria de fazer um convite. Na minha empresa, você vai ter crescimento. E você vai ter um desenvolvimento na sua vida. E eu tô te convidando pra você participar e trabalhar conosco. Ser uma colaboradora na nossa empresa. Você aceita? Sério? Sim. Mas... E o pessoal? Fica tranquilo que a gente vai alcançar eles, beleza? Enquanto a você... É... Dê esses pãezinhos aqui. Vou comprar de você. Mas caíram no chão. Tudo bem, não tem problema. Olha, muito obrigada. Não sei nem como agradecer. Que isso. Eu tenho um plano pra pegar eles. Bora tentar alcançar. Vamos fazer assim, olha. Não é o cara da praça? O da mala cheia de dinheiro? Daquela pasta? É ele mesmo. Vamos terminar de pegar o dinheiro. E é eu! Oi! Epa, peraí, peraí. O que é isso? Você enxerga? Estão surpresos? Sim. Não, peraí, amor. Isso é sério? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, não tô, não. Mas peraí, essa daqui não é uma padeirinha? É, sim. A pirralha que tava lá na padeira. É uma padeirinha de pão. É ela mesmo. O que é que vocês são? Vocês estão se juntando pra fazer... Você é um farsante, cara. Yasmin, por gentileza. Eu sou o farsante, né? Doutor Edson de Oliveira? Sim. Eu não tô entendendo o que é isso. Também não tô entendendo. O que é isso aí? Na verdade, eu tirei o dia hoje pra fazer uma limpeza na empresa e testar os funcionários de confiança que eu tenho, sabe? E vocês dois, eu percebi que não fazem parte dessa equipe de confiança minha. Percebi o que vocês fizeram e foi muito, muito mal-caratismo. Quer saber, amor? A gente não precisa disso, não, né, meu bem? A gente não precisa ficar ouvindo esse tipo de coisa, não. A gente não fica me humilhando também pra você, não, tá? A gente nem gostava da sua empresa, tá certo? Vambora, 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 amor. Vambora, deixa esse cara aí. É o suficiente pra mim. Se eu fosse vocês, eu não teria tanta pressa, já que eu tenho a vida de todos vocês na minha mão. Como assim você tem as nossas vidas na sua mão? Quem você pensa que é? O que é que você quer dizer com isso? Eu tenho aqui um dossiê com todos os registros de movimentos que vocês fizeram na minha administração, aqui na empresa, mas não só na minha, nas últimas administrações e nas últimas empresas em que vocês andaram e fizeram coisas. Querem que eu leia aqui pra vocês? Eu não acredito em nada do que você tá falando, tá? Aqui, por exemplo, na última empresa que vocês estiveram, quando vocês saíram dela, um dia seguinte, incrivelmente, a empresa faliu. E nós descobrimos que o valor que estava lá na empresa foi depositado numa conta chamada Conta Sheila Moreno. É você? Vocês querem que eu faça por ordem alfabética ou numérica? Eu tenho tudo aqui e estou disposto a colocar tudo isso na mão da polícia. Não, 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 polícia não, por favor. Não precisa, a gente pode fazer uma nova negociação, né amor? É claro que, olha aqui, olha, tá todo dinheiro aqui, tá tudo aqui, ó. Entrega lá, meu amor, põe lá, viu? Não precisa, não precisa de mais nada, por favor. Olha, eu não vou levar isso aqui pra polícia, não. Mas com uma condição, de vocês pedirem desculpas pelos maus tratos que vocês fizeram com a Yasmin vendendo pão lá na praça. Pra ela? Exatamente. Peça a pirralha. É. Quer que eu chame a polícia? Não, 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 não tem necessidade. Amor, ajoelha, vai que sua coluna tá melhor que a minha. Então, queridinha. Desculpa, desculpa, desculpa. Me desculpa, viu? Agora, por favor, cai fora vocês dois. Sem problema, tomei uma boa. Vamos, vamos, vamos. Mas, você vai deixar eles irem? E se eles fizerem isso com outra pessoa? Eu já cuidei de tudo, Yasmin. Vamos? Vamos. Nunca fui tão humilhado na vida. Opa, o que é isso aí, cara? O que é isso? O que é isso? Com pressa, é. Pra onde vocês vai, desde aí? Pra que você quer saber, cara? Não interessa, não. A única coisa que eu quero de vocês é o espertinho, vamos? Não, 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 não. Aqui, tá aqui, ó, tá aqui. E cadê o seu, espertinho? O meu o quê? O seu celular, bora, rapaz. Vai, amor, fata. E esse óbvio aí, hein, padrão? Não, carocos, não, carocos. Não interessa o que eu vou levar de vocês, viu? E agora? O celular, o celular. Perdemos tudo. Tinha tudo naquele meu celular. Aquele celular era minha vida. Nossa, mas esse filme é muito bom, né? Esse filme tem quanto tempo mesmo, amor? Tem um minuto e quarenta, amor. Ah, tá. Um minutinho, um minutinho não, uma horinha. Uma horinha e quarenta. O que que houve, amor, que você tá inquieto hoje, hein? Não, é que eu tô, sabe, eu tô sentindo alguma coisa. A gente, assim, apertadinho no sofá. Quer que eu cheguei pra lá? Não, longe disso, pode ficar aqui. Deve ficar quentinho. Busca um lanchinho lá pra gente, amor. Lanche? É um pãozinho com queijo, quer também? Quero não, obrigada. Não tem nem uma hora que a gente almoçou, amor. Não posso estar com fome? Pode. Então pronto. Tá, eu vou lá pegar. Quer também? Quero não, obrigada, Júlia. Não quer, tem certeza? Tenho, Gabriel. Não quero. Poxa, por que que você tá me tratando assim? A gente amigou tanto tempo. Gabriel, não quero que você fique assim, me encostando perto da Júlia. A gente sempre ficou juntinho. Não, mas eu não quero, Gabriel. Me respeita, por favor. Não tô entendendo muito bem isso, tá? Poxa, tão friozinho, climinha agradável. Amor! É... Acabou o pão. Acabou o pão, amor? Acabou. E eu acho que a gente não comprou o queijo. Ah, é o seguinte. Ontem você não fez uma sobremesa pra gente comer? Fiz pudim. Fez pudim. Quer pudim? Não quero não, obrigada. Eu quero, amor. Eu quero um pudim. Você quer pudim? É um pedaço bem bonito, tá? Tá bom, então. Daqueles capixados. Poxa, para de me tratar assim. Tá bom, Gabriel. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Depois do quê? Não sei não, hein? Essa amizade da Ingrid e do Gabriel tá muito estranha. Amigos. Então vamos ver até onde isso aí vai. Amor! Aqui, ó. Obrigado. Viu, chiu-chiu-zão? Eita. Tô nervoso. Tô vendo. Enfim, pode soltar o filme, amor, pra gente terminar de ver? Esqueci, amor. Obrigada. Júlia, é, Gabriel, eu vou embora. Eu não tô me sentindo muito bem, não, sabe? Vai embora, amiga, mas tá cedo. Ainda são 3h20. É, mas eu não tô me sentindo muito bem, não. Não sei lá. Para, Ingrid. Dorme aí, poxa. Não, o cheiro desse pudim, eu não sei, me deixou com dor de cabeça. Não, amor, fala para ela dormir aí. Fica aí, amiga. Não, amiga, eu não quero não. Eu prefiro ir para a minha casa, tá bom? Tá bom, então. Tchau, gente. Vê se volta, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Tá esquisito, né, amor? Estranho, senti o enjolo do nada. Vamos ver o filme. Alô? Ingrid? Fala, Ingrid. Te encontrar, Ingrid, o quê? Eu tô aqui relaxando. Tá, só porque é urgente, hein? Amor, levanta. Eu vou ter que dar uma saídinha, viu? Vai aonde? Eu vou ter que encontrar com o Juninho. Eu vou ter que ir na casa do Juninho. Vou botar meu tênis rápido, porque eu quero resolver isso, Léo, tá? Você vai ver a Ingrid? Hã? O que você tá falando, amor? Juninho, amor, eu vou encontrar com o Juninho, que ele precisa dar uma desabafada comigo, amigo dele. Tá, amor, tá bom. O que você falou, Ingrid? Não entendi. Nada, amor. Vai, vai lá, pode ir. Olha lá, hein? Fica de boa. Mua. Tchau. Marca comigo. Demora pra chegar. Gabriel. Até que enfim, hein? Eu... Mas tá bom, gostei, viu? De marcar comigo aqui na pracinha, pra gente matar um pouco a saudade. Gabriel, fica quieto. Deixa eu falar. Olha só, eu tava enjoada na casa da Júlia, porque... Gabriel, eu tô grávida. Tá grávida? Que maneiro. Foi quem que te engravidou? Você, né, Gabriel? Gabriel, a gente tem ficado há meses já. E olha só, eu não tô achando isso muito certo. Eu quero contar pra Júlia, toda a verdade pra Júlia. O que que você falou antes de contar pra Júlia? O que que você falou? Gabriel, o filho é seu, Gabriel. Tá grávida do meu... O filho é meu? Oi, Ingrid. Tá brincando comigo pra gente... A gente não precisa ter esse lance, não. Se quiser, a gente fica afastado. Não precisa mentir pra mim. Falar que tá grávida de mim. Gabriel, eu tô falando sério. Você acha que eu vou brincar com uma coisa séria dessa? Você não viu que eu fiquei enjoada na casa da Júlia, não? Eu fiquei com vontade de botar tudo pra fora quando ela me mostrou aquele pudim. Olha, olha. Eu tenho uma coisa séria com a Júlia. A gente tá morando junto. Eu não posso assumir esse fim, não, Ingrid. Então, Gabriel. Eu quero que você vá embora e nunca mais apareça na minha frente. Eu não quero mais saber de você. Você vai embora, Candy? Tem a ciência do que você tá falando. A gente tá na praça e outra. Não faz teu showzinho agora, não. Que você adorava ficar comigo. Agora que você engravidou, foi erro seu. É um detalhe que a gente deixou passar. E agora? Erro meu, Gabriel. Erro meu. Você também tem culpa disso. Na verdade, o erro foi meu mesmo. De ter aceitado uma pessoa assim como você, né? E outra, eu vou contar tudo pra Júlia. Eu vou contar tudo pra ela. Não vai contar nada. Você jamais vai fazer isso com a sua amiga, tá? Estragar o psicológico de alguém tão chegado a você. A Júlia não merece isso. Ai de você falar isso com a Júlia, tá? Porque ela ama muito eu e ama um pouco você também. Olha, eu vou lá, eu não quero mais esse assunto, hein, gente? Você me decepciona, tá? Ou você tira essa criança, dá teu jeito. Dá teu jeito, tá? Beijos. Eu preciso muito falar com você, Júlia. Olha só, eu tô grávida e... Grávida, amiga? Sério, amiga? É, Júlia. Quantos meses? Três meses, Júlia. Mas tem uma coisa muito importante. Ah, amiga, deixa eu ser madrinha. Ah, Júlia, tem uma coisa muito importante que eu preciso te falar. Esse filho... Oi! Minhas mulheres favoritas. Minha... Minha dama número um e minha melhor amiga. Como é que você tá, Ingrid? Você tá bem? Gabriel, pare de ser sonso, Gabriel. Você sabe por que eu vim aqui. Nossa, o que ela tá falando assim, amor? Júlia, olha só. Calma, calma. Você tá bem, amiga? Não, Gabriel, eu não tô bem. Tira a mão de mim, Júlia. Eu tô grávida e filha do Gabriel. Ah, ela nem a primeira te abriu. Como assim, Gabriel? Tô filho? Tá brincando ela, amor. Relaxa, relaxa. Ô, Ingrid, que estorninha é essa que você tá grávida de mim? Para de brincar. Como assim, Gabriel? Ela vai achar que você tá falando sério, hein? Como assim, Ingrid? Você tá grávida do Gabriel? Júlia, eu deveria ter te contado isso antes, mas eu e o Gabriel se conhecemos desde a quarta série e a gente fica esse tempo todo. Mas você apareceu na vida do Gabriel e ele tá tão feliz, apaixonado por você. Eu não queria estragar isso, sabe? Eu falei pra ele que eu não queria mais ficar com ele, mas ele insistiu em ficar comigo e acabou que eu engravidei. Como assim, Gabriel? Por que você não me contou isso, Gabriel? Tá percebendo que isso é mentira, inveja? Mentira, Gabriel! Ela não quer a gente junto, amor. Gabriel, você engravidou sua melhor amiga, Gabriel! Ela tá mentindo, é isso mesmo que você quer me dizer? Se você quiser, Júlia, eu faço teste de DNA pra você... Que teste? Sai da minha casa! Gabriel! Sai daqui, olha o que você tá fazendo, Ingrid! Gabriel, sai daqui você! O quê? Sai daqui você! Eu moro aqui! Eu quero saber, Gabriel, a casa é minha! Sai daqui agora! Eu não quero mais te ver! Ô, Júlia, você não pode acreditar na Ingrid! Ah, eu não posso acreditar na Ingrid? E por que você fez isso? Por que você não me contou? Eu não posso acreditar em você, Gabriel! É isso que eu não posso! Vaza daqui! Some! Vai pagar, Ingrid! Acabou com a minha vida! Sai daqui! Júlia, eu vou embora também, tá? Me desculpa por tudo, tá? Me desculpa, me perdoa! Não, Ingrid, pode ficar, é... Eu... Eu entendo você... Eu sei que você não tem culpa, e muito menos a criança. É... O Gabriel que tem culpa de tudo, por ele ter mentido pra mim, e saber de tudo, e não tá nem me contando a verdade. Obrigada, tá? Júlia, eu tentei várias vezes te contar isso, sabe? Mas o Gabriel sempre me impedia, sempre que eu ia contar, ele falava pra mim não contar. E todas as vezes eu tentava parar de ficar com ele, mas mesmo assim, ele insistia. Desculpa, Júlia, desculpa, tá? Fica tranquila, Maís, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? De nada. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Tudo bom. Mãe vai passar uma semana aqui com você, tá? Ai, que legal. Não vai te incomodar, não? Claro que não, tava cheia de saudade. Ah, que bom, filha. Vamos ficar aqui com você. E aí, meu amor? Opa, sogra, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, Gerson. Surpresa boa, nem sabia que tu vinha, nem me avisou. Ai, desculpa, esqueci. Ah, vai passar uns dias aqui com a gente? Que bom, então vai ter aquele feijãozinho, vai ter aquela farofa molhadinha. Feijão boa. Ô, meu amor, tô indo trabalhar. Tá bom. Você deixa tudo pronto aí, tudo esquematizado. Não é aquela tua amiga que vem essa semana também? Sim, ela vai passar dois dias aqui. Então teremos duas visitas especiais. Sim. Tua mãe, minha sogra. Aí a gente tenta fazer um churrasquinho. Churrasquinho é alguma coisa, né? Uhum. Tá bom, então. Eu faço a farofinha. Tá bom. Beijo, meu amor. Beijo, bom trabalho. Tchau, sogra. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Não, tá? Eu quero jantar aquele feijãozinho, hein? Com certeza. Oi. Oi, amiga. Que saudade que eu tava de você. Pois é, eu também tava. Quanto tempo, né? Olá. Oi, tá aí? Tudo bom? Sim, ela tá aqui. Tudo bem? Que bom, a casa cheia, né? Isso. Pois é, perfeito. Aí, senta. Amiga, come aí ao seu lado, por favor. Ai. E aí? Como é que vocês estão? Estamos bem, gente. É, a gente tá marcando um churrasco assim pra gente passar um tempo junto. A minha mãe vai fazer aquela farofinha gostosa que ela faz. Ah, eu amo farofa. Vou fazer aquela farofinha pra gente, tá bom? Deliciosa. Do jeito que eu sei fazer. Pode ser? Combinado? Que bom, combinado. Perfeito. É, e o Alexandre? Ah, ele tá trabalhando. Por quê? Só faltou ele, né? Pra ficar perfeito. Pois é. Ele chega tarde, cedo? Ele chega tarde. Por quê? Não, por nada. Ele é tão maneiro. Só falta ele, né? Pra ficar melhor. Você gosta mesmo do meu marido, né? Mas, enfim. Eu tenho que resolver umas coisas na rua. Aí, daqui a pouco, eu volto. Fiquem à vontade, tá? Tá bom. Vai lá. Vai lá, filha. Não demora, tá? E aí, tia Solange? É, filha. Vai pegar uma piscininha? Então, eu vou lá agora tomar um ar. Isso aí, aproveita bastante. Depois eu venho. Tá ótimo. Vai lá, aproveita a piscina. Ai, que sol maravilhoso. Sabrina? Oi, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem. Cadê a Kathleen? A Kathleen foi trabalhar. E a mãe dela? Tá lá dentro. Minha sogra. Deve estar fazendo aquele feijãozinho gostoso. Ah, é uma farofinha. Ah, tô bem. Calou com essa roupa aqui, né? Cheguei do trabalho agora. Liberei mais cedo. Tá gato, hein? É? É. Gostou? Gostei. Eu não gostei muito desse look hoje, não. Ai, só pra você ir, arrasou. É? É. Você também... Você também tá bem bonita, viu? Obrigada. Eu sempre te achei muito bonita. Das amigas da Kathleen, eu vou te falar, você é a disparada mais bonita de todas. Arrasou. Ai, queria colocar um short pra dar uma merda. Você não vai entrar, não? Vou. Vai lá, então, que eu te espero aqui. A gente tá juntos. Entrar juntos. Não é melhor esperar a Kathleen chegar? Ela não chega tarde. Vamos aproveitar. Olha esse sol maravilhoso. É. Faz o seguinte, eu vou... Tá. Eu vou lá, então. Tá, vai lá. Já volto. Não demorem. Oi. Oi. Curtindo a piscina? Vou curtir, a linda. O Alexandre, o que que ele tá fazendo aqui? Ah, a gente vai mergulhar juntos. Ai, tu acha que é correto? Minha filha não tá em casa. Ah, qual o problema? Ah, mas eu acho que... Ele é meu amigo, igual ela é minha amiga. Não é, mas é o marido dela, né? Não ficaria legal vocês dois, né? Não, nada a ver, nada a ver. Não, acho que você deveria esperar ela chegar pra vocês, né? Ah, não. Ela chega tarde, o sol, o dia tá lindo, eu tenho que aproveitar. E ele tem que aproveitar também, trabalha o dia todo. Eu não acho correto, mas deixa eu ir lá ver meu feijão que tá no fogo, tá bom? Depois a gente conversa mais sobre isso. Ai, ai. Ai, que tempo gostoso. E aí? Nossa, lixo, ele demorou. Demorei, né? Botei o short, tomei uma ducha, peguei o protetor. Ai, que bom, passa aqui em mim. Passar o quê? O protetor. Em você? É. Tá. Vai. Nada da Katelyn até agora, né? Tá, vai. Esquece, Katelyn, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. A vida é isso, aproveitar os momentos. Aproveite um dia de cada vez. É a filosofia do avô que passou pro meu pai, que passou pra mim. Tá, vai, vai, vai. Esquece, Katelyn. Não, já esqueci, já. Tá, tá. Nossa, você tem a pele bem macia, né? Uma pele bonita. É. Cheirosa também. Deixa eu passar aqui no meu rosto. Deixa eu passar assim. No meu rosto? Ah. É, porque é sempre bom ter alguém, né? Que a mão, às vezes, não alcança a orelha. Vale, né? A testa. Ai, que toque gostoso, é... Que toque bom que você tem. Que toque bom. É. Fazia tempo que ninguém passava protetor em mim. Acho que desde que eu tinha uns sete anos que a minha mãe... Sério? É. A Katelyn não faz isso pra você? Normalmente, não. Eu faço. Obrigado, viu? Olha, você é tão simpática. Não era simpática assim, não, Sabrina. O que que tá acontecendo? Ah, você nunca percebeu, então. Sempre fui. Com você, então. Você era mais metidinha. Nunca. É? Sempre te dei mole. Dando mole? É... Eu nunca... Pensei que... Será que eu tô entendendo certo? É dar mole de dar mole mesmo? É, dá mole. É aquele da mole de... Exatamente. Caraca, aí. Foi surpreendente, hein? Vou te falar. Surpreendente. Cuidado, hein? Que aqui, do nada, pode acontecer. Quer ver? O quê? Quer ver o quê? Assim fica mais difícil ainda. Assim, pra mim, fica quase impossível. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, eu não sabia? Porque você deixou ela sentar no seu colo. Eu não deixei. E por que que você sentou no colo dele? Filha, essa menina tá desde cedo dando mole pro teu marido. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu tava tudo branco aqui. Eu já estou vendo o comportamento dela há dias. Não é isso, eu não deixei. Ela levantou e sentou. Você não está respeitando a minha filha. Eu não tive a oportunidade de dizer não. Você é amiga dela. Super desnecessário. Esquece. Sabrina, olha só. Você não é amiga da minha filha. Deixei você dois dias aqui na minha casa pra você fazer isso comigo. Sua mãe também aumentou muita coisa, né? Eu tô observando o teu comportamento. Eu tava limpão, tava tudo branco aqui. Ai, eu tô vendo você há dias. Eu caí, foi na hora que eu caí. Não permita essa menina no teu casamento. Não, amor, deixa eu explicar. A Sabrina realmente não é sua amiga, papão. Não tem nada pra explicar, não. É, Alexandre, e tu? E você me dá mole, sabe? Eu falo que me dava mole. E você, manda essa menina ir embora. Vai embora da minha casa. Fala. Pediu pra eu passar protetor nas suas costas. Acabou o assunto. Vai embora da minha casa. Eu não quero mais você aqui. Vai embora. Obrigada. Obrigada. Vai lá. Que comportamento. Essa amiga não presta. Eu já avisava. Essa amiga não presta. E você também não. Não é que eu também não. Eu não tive opção. Ai, olha, quer saber? Vai embora junto com ela. O que é isso? O que é isso? Pega as suas coisas e vai embora. O que você tá falando, Ké? Vai embora, Alexandre. Tá me expulsando da minha casa, é isso? O seu comportamento com ela não foi agradável. Não vou comer o cegão da sogra hoje, então. Não vai. Não vai. O seu comportamento hoje não foi agradável. Mãe, você tá vendo isso? Filha, eu venho falando isso pra você. Ai, que ridículo. Eu juro. Filha, eu tenho percebido o comportamento dela. Olha só, ela é minha amiga hoje. Ela não é sua amiga. Não é sua amiga. É, agora eu percebi. Ela realmente... Eu deveria ter escutado a senhora antes. É, mas você viu o comportamento dela hoje, filha. Ai, mãe, eu tô muito chateada. Filha, filha, filha. Eu sabia, Carlos. Eu sabia que você tava me traindo. Que isso? Amor, quem que é essa mulher? Ué, amor, essa mulher deve estar confundindo a gente com alguém. Não conheço ela, nunca nem vi. Agora você não sabe quem eu sou, Carlos? Eu sou casada com esse imbecil. Eu sou a mulher dele e você é só uma amantezinha. Não, meu amor, não sou casada com essa mulher, não. Essa mulher, ela não tá batendo bem das ideias, não. Eu também acho que você tá um pouco equivocada ali, senhora. Lógico que não, da minha aliança tem, ó, tem escrito Carlos e Yasmin, tá vendo? Existem tantos carros no mundo, querida. Por favor, amor, resolve essa situação. Tá, vamos ficar juntas, eu tenho muito dinheiro de onde veio esse, tem mais, tá? E você pode dar licença. Carlos! De você em casamento, tá? Eu não tô me machinhando. Você só pode estar em brincadeira. Você só pode estar de brincadeira. Porra, meu, de rosas. Amor, você... Eu não conheço você. Eu não conheço você. Essa não, é o da minha mãe. Tchau, com licença. Tchau, com licença. Querida, o que você acha que ela tá batendo assim na porta dos outros? Essa é a minha casa. O que é que você tá fazendo aqui? Por que a fechadura não abre? O que é que vocês fizeram? Ué, trocamos a fechadura. Você não é e nunca foi bem-vinda na minha casa. Você só pode estar de brincadeira. Cadê o Carlos? Carlos! Eu só vou sair daqui quando eu falar com o meu marido. Você tá me entendendo? Seu marido? Só se fosse o ex, né, querida? Supere, ele é o meu marido agora. Aqui, ó. Seu papo pega seus panos e some daqui. Agora. Isso aqui não são sumi as coisas, Carlos. Isso aqui é o que você tem. O que eu te dei vai ficar aqui. Tchau, some. Vai agora. Não, não. Nossa, eu tô cansado. Eu também. Amor, você quer tomar a comida lá e põe pra mim, por favor? Você tá brincando, né, Carlos? Eu acabei de chegar a serviço que nem você. Eu não sou obrigada a cozinhar. Se você quiser, você vai lá e cozinha. Ah, eu casei pra esse não. Meu, hein. Amor. O que que é? Você tem como que lavar aquela louça, não? Como é que é? Lavar a louça. A pia tá cheia de louça e não tem como eu fazer comida nada, porque tá tudo sujo. Ah, é só você lavar. Você tem duas mãos. Vai lavar. Mas não tem um prato limpo pra com a comida. É só você lavar. Vai na pia, sabão, bucho e lava. Olha, você tá achando que eu sou sua empregada. Não, mas você poderia ir pelo menos lá e fazer alguma coisa, né? Não, você tem mão. Pode ir lá, você. Nossa, cada uma. Olha eu, hein. Eu ia falar. Oi, amor, tudo bom? Vamos lá no cinema, você tinha um filme comigo? Ah, amor, você não acredita em cinema? É. Eu tô com unha marcada. Tchau, viu? Você vai sair de novo? Deixa eu salvar a dela. Ah, eu não acredito. Ela tá me traindo. Olha só isso aqui. Tem uma foto com um outro cara no celular. Eu não posso acreditar, não. Eu não acredito que eu troquei o relacionamento duradouro por um passatempo. Ela só quer o meu dinheiro, cara. Nossa. Mamãe, eu esqueci o celular. Ai, eu esqueci o meu telefone. O que foi? Quem é esse cara aqui? É meu amigo. Amigo? Com foto de celular junto? É porque eu gosto dele, meu amigo. Ah, não, cara. Você quer saber? Você é insuportável. Você precisa saber, querido? Uma empregada, uma faxineira, uma diarista, seja o que for. Pra cuidar de você. Eu não sou sua mãe pra fazer tudo que você quer. Quer saber, ó? Cansei. Fica sozinho. Como assim? Nossa, eu fui um bobo mesmo. Eu ia as minhas, fazer tudo aquilo com ela. Por causa de outra mulher. Será que ela ainda tá maluco com a irmã dela ainda? Vai que ela ainda lembra ainda tudo que a gente viu foi maravilhoso e eu consigo falar com ela e a gente voltar. Vou lá. Vai chegar aqui mesmo, cara. Bora com a irmã dela. Já vai. O que você tá fazendo aqui? Eu queria falar com a Yasmin, ver se eu queria, ver se ela me desculpava de tudo que eu fiz. Ela tá aí? Eu posso falar com ela? Você não tem vergonha de aparecer aqui? Depois de tudo que você fez com a minha irmã, não? Você humilhou ela da pior maneira possível. Deu tudo pra ela, né? Pra ela ficar dependente a você e depois tirou. Ah, eu tô sabendo também que você colocou uma mulher nova, né? Na parada. Mas, claro, que só quer o seu dinheiro. Ao contrário da minha irmã, que era uma coitada, que trabalhava, fazia tudo dentro de casa pra você, ainda te dava tudo, muito melhor, roupa lavada e tudo mais, pra você trocar ela assim? Você não tem vergonha na sua cara, não? Olha, eu quero que você nunca mais apareça aqui, porque ela tá muito melhor sem você. Tá bom? Some daqui. É, eu sei que eu errei com ela. Todo mundo merece uma segunda chance, mas eu queria realmente pedir desculpa pra ela. Yasmin! Yasmin! Você é insistente, hein? É, Yasmin. Eu já falei que ela não tá nem aí pra você, ela tá lá no quarto dela, ela não vai vir. Para de dritar na minha porta. Yasmin. O que você quer aqui? Eu queria te pedir desculpa, tudo que eu fiz pra você, você me perdoa. Vamos voltar, vamos ficar juntos. Te perdoar? Olha, eu te perdoo, até porque eu já te esqueci. Inclusive, eu fiz curso, eu me formei. Depois que você saiu da minha vida, minha vida finalmente começou a andar. Eu acho que é porque tinha uma pedra no meu caminho e só chutando ela eu ia conseguir coisa melhor. Bom, meu irmão? Bom. Entendeu o recado? O que que eu fiz da minha vida? Vocês estão prontos? Sim! Morou, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vai. Ornitorrinco. Ganhou. Capivara. Capivara? Não. Chinchila. Não. Lofinho. Não. Jaguatirica. Vixe. Não. Ah. Tirafa. Não. Coala. Nossa, não. Fala, fala. Isso é cenário. Dinoceronte. Não. Ai, quase. O parão. Não. O tradutor. Ah, destruz. Não. Lontra. Não. Tigre. Não. Falcão. Não. Águia. Não. Elefante. Não. Jiboia. Qual? Jiboia. Não. Pode aproximar, gente. Vocês querem dica? Sim. Glorinha, vamos. Girafa. Não, girafa já foi. Lagachicha. É o quê? Lagachicha. Não. Capivara. Já foi, não. Suricate. Não. Lama. Não. Lema. Não. Hipopótamo. Não. Vocês estão ruim. Mamute. Não. Abelha. Não. Cacatua. Não. Galinha. Não. Fala isso, fala isso, fala isso. Dinossauro. Não. Urso polar. Não. Puma. Não. Iguana. Não. Piranha. Quase, não. Paca. Não. Tucano. Não. Lampreia. Nunca ouvi falar. Ema. Não. Arara. Não. Qual que é? Qual que é? Arraia. Arraia. Não. Macaco. Não. Cavalo. Não. Ariranha. Ariranha selvagem. Nossa, quem se é selvagem. Não pode ser divertido. Aceitou. Nossa, pintada. Ariranha. Ouça, pintada. Não. Louco larado. Não. Pavão. Não. Ai. É... Porco. Não. Ó, uma dica. Cerrado. Ah! Acertou. Acertou. Ai, qual nome é? Que lindo. Vai, Anta. Anta, acertou. Ai, já leu tudo, né? Falou. Lobo guará. Lobo guará, não. Aranha. Como? Aranha. Aranha. Aranha? É. Não. Tigre. Não. Tamanduá. Não. Tamanduá bandeira. Não. Vamos, gente. Tá faltando um monte. Tubarão. Já foi, não? Não. Raposo. Não. Tá na Júlia. Não. Cachorro. Faz uma dica. Já foi, não. Vai, você é raro? Viado. Não. Tato. Acertou. Uhul. Vai dar para a gente ir, ó. 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 Pode ir. Vixe, Marinha. Tem capa amarela. Quanto tem, viu? Não. Tem mais três. Ó, não. Espera a mim. Quati. Não. Leoa. Não. Leoa? Você erra. Ahn... Miquinho? Não. Gabá. Não. Ah, Inguém. Não. Nossa, eu não consigo até conseguir pensar. É... Arara azul. Não. Caneta. Diú. Não. Pantera. Não. Aham. Fala. Salcela. Alce. Não. Aproxima, gente. Pode aproximar, Acheira. Nossa, agora que eu... Deus. Bora. Tem mais duzentos animais, gente. Bora. Jacaré? Não. Eu perdi a falar isso. Teu. Não. Pirar o cu. Não. Uma dica, hein? É um peixe. Ah, Inguém. Ai, eu sou péssima com o nome de peixe. Piaba? Não. Não. Tucunaré? Não. Leomarinho? Não. Bailhacu? Vixe. Não. Ah! Tubarão? Já foi, não. Peixe palhaço? Não. Ah. Dromedário? Bom, é que está? Dromedário? Não. Peixe boi? Não. Lobó? Não. Uma dica. Ah. Outro aqui tem quatro patas. Peixe? Não. Agora. Peixe? Quatro patas. Alô de peixe. Bacalhão. Quatro patas. É. Os dois animais que estão sobrando aqui também tem quatro patas. Deixa eu ver. Isso é bom? Não sei, velho. Vai, vai. Bora. Dole uma. Dole duas. Dole três. Piau? Não. Ague? Não. Gente, descerrado, velho. Vai. Ah, eu não sei. Quatro patas. Dole duas. Dole duas. Quatro patas. Dole três. Dole forte. Não. Já foi. Zebra? Não. Camaleão? Não. Olha, um animal de quatro patas. Ele é pequeno. Eita. Nossa, eu vim com um na cabeça. Olha uma. Ele é vomífero? Mas será gato? Ele também. Já deu uma dica, pô. Não. Quatro. Não, é outro. Quatro. Não. Esquivo. Não. Lobo guará. Não, já foi. Quati. Não. Gente, eu não sei. Sei lá. Uma das dicas. Reto. Iguana? Não. Já falei. Quatro patas. E é reto. Sapo. Não. Tá de animação, meu povo. Agora é o momento que eu trago a cabeça. Fugiu toda a escola. Bora. Para o leão? Não. Quatro patas. Mamífero, não. É. É, mamífero. É reto. Vamos pra cá, pessoal. Vamos. Tô-lhe uma. Tô-lhe duas. Tô-lhe três. Passou. Iguana. Já, não. Também não. Pode ir. Não sei, gente. A gente já sabe, né, filho? Tá aranha. Aranha? Aranha. Não. Uma dica. Um desses animais, ele tem uma mitologia. Tá porra. Ai, eu já vi. Eu já vi. Vai. Qual a mitologia? Nossa, não tem nada na cabeça agora. Sei lá, caramba. É fulcórdia, Slema? Não, mitologia. Tá em todo... Faz todo a mitologia. Tambaqui. Tambaqui. Não. Ai, filho, derramo. Ele tem a língua gigante. Vai. Ai, eu já sei. Difícil demais. Eu já sei. Dole uma. Não. Dole duas. Vai. Ah, não vou saber. Ele é carnívoro. Não, não vou saber. Ele é carnívoro. Já sei. Leão. Leão é carnívoro. Dragão de pomô. Acertou. Restam apenas dois, viu, gente? Então, a dica desses dois. A dica é o peixe. E o outro é peludo. O outro é o cor de rosa. Não. Então, não é o cor de rosa. É o robo. É... Baleia? Não. Tubarão? Já foi milhões de vezes. O peixe é do cerrado? Não foi nada? Já foi três vezes. O peixe é do cerrado? É do oceano? É o quê? Não faça a mínima ideia. Do oceano. Do oceano? Tá. Não. Cavalo marinho. Não. É do oceano agora? Não faça a mínima ideia. Olha pra lá e fala pra lá. Gente, o peixe, ele é muito famoso e muito valioso. Hum... Ai, eu sei. Já não. Não. Ah. Pinguim. Não. Já foi. Bom, já que o peixe é famoso e é valioso, bacalhão. Não. Ah. Camarão. Não. Peixe de leão? Não. Atum. Eu tenho uma dica. Não, atum não. Dica? Vamos lá. Qual é a dica? O bicho tem quatro patas, é peludo. Ele pode ter o olho vermelho ou preto. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Vermelho e peludo? Eu sei qual é. Dica dada, bora. Bora. Vamos lá. Vamos abrir lá. Eu não dói, cara. Dole e uma. Dole e uma. Não. Doelho. Não. Ah, filhinho. Foi? Não. Morcego. Não. Banda. Não. Lobo. Não. Ai, eu achei que era. A maioria é branca, cinza ou preta. Onça? Não. Nunca vi onça de outra cor sem ser pintada, né? Seria uma ovelha? Não. O olho vermelho. Leopardo. Não. Lebre. Acertou. Ah! Ah! O ele e o lebre é parede. É parede. É parede. Tem uma estoura. Tem uma estoura. Tem uma estoura. Tem uma estoura. Na frente. Não. Falta o mais famoso de todos. Bora. E qual que é a dica desse? Peixe. Famoso? É peixe. Lembra? É peixe. Não é baleia nem nada, não. É peixe. Vai a cu. Não. Já falei vai a cu. Tilapia. Não. A Nola falou tilapia, né? Já foi. Vamos. Vai. Ele é doceano, né? Ele é famoso por quê? Todo mundo sempre vê ele, gente. Todo mundo sempre quer, mas tem gente que não consegue. Principalmente vocês agora. Fala. 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 Dô-lhe uma. Dô-lhe duas. Peixe neta? Não. Vale o ovo do caviar? Não. Mas ele bota caviar. Sei lá, pirarucu. Não. Bota caviar. Espera. Fala de novo. Dourado. Dourado. Não. Pintado. Não. Não. Diz que o peixe é valioso. Salmão. Não. Vou dar uma dica. Depois que eu falei. Essa vai matar já. Pra não. Não. Ela está na nota de cem reais. Eu acabei de falar. Vai, 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 vai. Quem sabe o nome? Vai. Vai. Dona de uma. Caipa. Não. É com G. Eu sou no seu nome do peixe. Dô-lhe uma. Dô-lhe duas. Foi, passou. Eu não faço ideia. Se o dinheiro não for ganhado, a produção fica, hein? Não. Então bora. Não, não saiu essa. G. G. Tô com derola na cabeça. Dô-lhe uma. Fala aí pra mim. Eu não sei. Eu não sei. Tô indo lá para investigar. Não. Nossa, eu não sei o nome de peixe, não. Não faço ideia. Fala. Só por falar mesmo. Peste. É que eu não sei. Eu não vejo essa nota faz tempo, né? Peste. Não. Fala. Peste. Golden. Peste. 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 Peste Guará. Peste. 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 Bom, eu vou falar por falar. Golfinho. Não. Não tem de ser reais, hein, gente? Começa com G e termina com A. Não adianta, amiga. Dá outra dica. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Peste Guará. Não. É o peixe da nota de cem reais. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Bora. Três. Dois. Passou. Não faço ideia. Eu sei qual é. Bruta. Quase. Bora. Bora. Vai. Filho, pode comemorar. Doni uma. Vem. Doni duas. Já sentou. Dois e três. Passou. Capa. Não. Já falei. É o jeito. Ah, foi confuso. Garro. Não adica. Não. Nossa. Não adica. Eu não sei. Eu não adianto. Comemora, filho. Comemora, filho. Não. Garrupa. Garrupa. Acertou. Uhul. Acabou. Acabou. Uhul. Está ganhando uma garrupa, né, filha? Não adica. Não adica. Não adica. Você ganhou a garrupa. Garrupa. É só pra dinâmica. Garrupa. Garrupa. É o outro. Ela ganhou o quê? Quem ganhou o quê? Yasmin, passa pra frente. Vamos lá. Ela ganhou a melhor. Quer ver? Vamos ver o que você ganhou. Vamos. Vixe. 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 Pra adoçar sua vida, passa pra frente. Uhul. A Nayane. Nayane, por último. Marcelo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o que, meu amor? Corre sem chinelo mesmo pra pegar seu prêmio. Agora bota o chinelinho e vê o que você ganhou. O que você quer, Icky? É doce ou você quer dinheiro? E o que você quer? Doce, Icky. Doce. Doce? Então o dinheiro vai ficar pro seu pai. Uhul. Olha o que você ganhou, filho. Olha. Mostra pra lá pro tio o que você ganhou. Fala, cem real. Vamos lá pra trás. Bora, Camila. Pra frente. Pra adoçar sua vida também. Não, ainda tem cinquenta. Só idio. Nayane. Ovo. Tá faltando dois. E o que é que a Nayane deu? Nada. Só doce. Mentira, ganhei cinquenta, eu fiz. Uhul.